A Pfizer entregou neste domingo 5,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Os lotes desembarcaram pelo aeroporto de Viracopso, em Campinas, em São Paulo. Essa é a maior remessa já entregue pela farmacêutica em um único dia desde o começo da campanha de vacinação. As vacinas vão integrar a campanha de vacinação brasileira, que já imunizou mais de 70 milhões de pessoas com duas doses ou a vacina de dose única, o que corresponde a cerca de 44% da população adulta. Já a primeira dose alcançou mais de 136 milhões de pessoas, 85% dos 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Como reflexos da imunização, os dados epidemiológicos têm apresentado melhora. Na última semana, 23 estados estavam com ocupação de leitos abaixo de 50%. No total, o Ministério da Saúde entregou aos estados e ao Distrito Federal mais de 259 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 59 milhões da farmacêutica Pfizer-BioNTech. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson, Santa Fé.